E Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom pessoal, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um vídeo de StumbleGuys E hoje galera eu trago uma notícia muito boa pra dar pra vocês, beleza? A notícia é nada mais nada menos que Torneio de X1 Eu sei que muitos de vocês assistem os vídeos que eu faço de Torneio de X1, tá? E agora vocês vão poder jogar, beleza? Exatamente aí vão poder fazer torneios, jogar os torneios de X1 do jogo, tá bom? Mas eu já vou explicar como vai funcionar isso, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal, tamo rumo aos 10 mil inscritos, beleza? E ativar o sininho das notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? Essa então, bora explicar pra vocês Bom pessoal, o desenvolvedor do StumbleGuys, ele avisou que a partir de agora vai ter torneios Próxima quarta-feira vai sair torneios aí de X1 em todos os servidores do StumbleGuys Ou seja, servidor da Índia, da Ásia, da Europa, da Norte América, né? Na América do Norte e da América do Sul vai ter torneios de X1, tá bom? E quarta-feira, ele fez uma lista falando, tá? Que quarta-feira vai ter torneio de X1 nos servidores da Ásia, da Índia e da Europa E quinta-feira, agora, vai ter torneio de X1 no servidor da América do Sul e na América do Norte Exatamente, pessoal Então, ou seja, a gente aqui do Brasil vai poder jogar esses torneios de X1 do próprio jogo, tá? Pra poder participar, a gente precisa se inscrever neles aí uma hora antes, tá? Uma ou duas horas antes aí Mas, bom, pessoal Muita gente aí não consegue acessar os torneios porque tem um código lá pra colocar, tá bom? E o código que você coloca nesses torneios é STUMBLE123 Colocou esse código aí Você já vai conseguir ter acesso aos torneios disponíveis, tá? E já vai saber que dia que vai rolar um torneio Enfim Então, é isso O código do torneio aí pra você poder acessar é STUMBLE123 Porque muita gente não faz os torneios Porque não sabe do código, tá bom? Mas esse aí é o código, então não tem desculpa, beleza? Fiquem atentos que vai ser um torneio muito épico, tá? E talvez eu possa trazer pro canal, mano Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? É isso daí, então É um vídeo rápido, um vídeo de aviso, beleza? Um aviso muito top E é o primeiro torneio aí de X1 do STUMBLEGuys no South America Então vai ser uma coisa bem, bem legal mesmo Mas é isso aí, tá? Mas se você quer ter mais informações Entra lá no Discord do STUMBLEGuys Porque lá Porque lá Eles sempre estão avisando Quando vai ter torneios ou não Fica ligado aí Que amanhã tem vídeo no canal Então não percam Beleza? Conto com a princípio de todos vocês aí Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho